Nody Nody No seu carro amarelo Abram aos para o Nody Nody O dia vai ser tão belo Abram aos para o Nody Nody Vamos gritar o que vai Vamos dançar, cantar O dia de alegria É o Nody Abram aos para o Nody O ladrão de flores Está um ensolarado dia de primavera no país dos brinquedos E o Nody está a preparar-se para conduzir o seu carro nesta bela manhã Desculpe ter parado de repente, carro Mas esquece-me de olhar para o meu jardim É importante As minhas flores estão a crescer lindamente Bom dia, turbulento Estava só a ver o meu jardim Olha, plantei dez flores para a Teresa Uma, duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez flores para a Teresa E quando acabarem de crescer Vou-lhe ajudar Achas que ela vai gostar, turbulento? Ótimo Mal posso esperar até lá as ver Compreender Outro Dois Oh, essas flores são lindas, boneca Dina Sim, acabei de as receber Queres comprá-las, Teresa? Eu adorava Mas agora não tenho dinheiro Talvez mais logo Então, gostas de flores, Teresa? Se gosto, eu adoro as flores Eu tenho um segredo que nós temos que guardar É um segredo giro que eu sei vai agradar Vai ser tão divertido nem consigo imaginar O brilho nos seus olhos quando as flores entregaram Estas flores estão a crescer bem A Teresa vai adorá-las Vou contá-las outra vez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Estranho, não vejo a décima Devo ter contado mal Vou contar outra vez a partir desta ponta Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Oh, não! Parece que uma das minhas flores desapareceu Oh, já sei! Provavelmente está muito escuro para contar Amanhã volto a tentar Boa noite, carro Boa noite, flores Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Oito? Onde está a nona e a décima? Nona e a décima? Onde é que você está? Eu tenho oito lindas flores para dar à Teresa. Olá, Turbulente. Fico contente por estar aqui. Hoje vou ter de ir à cidade. Podes vigiar as minhas flores? Não percebo. Elas desapareceram. Se calhar as flores foram dar um passeio e não encontraram o caminho para casa. E por falar em flores? Vejam só estas. Quem te deu? Foi um amigo. Por quê? Por nada. Com licença, tenho de ir. Alguém está a dar a Teresa flores iguais às minhas. Agora ela não as vai achar especiais. Oh, não! Desapareceram mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E o Turbulente? Deve estar a vigiá-las. Tenho de descobrir onde é que vão parar as minhas flores. Vou sentar-me aqui toda a noite a vigiá-las. Vou, vou, vou! Ainda bem que acordei. Tenho de manter-me acordado para não perder mais nenhuma de vocês. Ah! Ainda me arrastam-se. Talvez a Teresa... Ainda... Ah! 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 Bom dia, Turbulente! Tive um sonho muito engraçado. Eu sonhei que as minhas flores tinham voado Oh não, talvez não tenha sido um sonho Preciso de ajuda Não percebo onde é que as minhas flores foram parar Pode ser que os duendes as tenham pintado com tinta invisível E que elas ainda lá estejam Ou talvez as tenhas posto noutro lugar Ou talvez não saibas contar Eu sei contar, Marta Ah, prova-o, quantos dedos? Sete, três, quero dizer, quatro, oito Vês, eu tinha razão Não te rias, Marta O Nody está muito aborrecido Talvez haja um ladrão de flores no país dos brinquedos Sim, isto parece o caso das flores desaparecidas Conta-me tudo, eu quero anotar isso Primeiro contei as flores Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Mas nesta noite voltei a contar as flores Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Depois do dia a seguir voltei a contar Um, dois, três, quatro Chega de um, dois, três, quatro, cinco, seis Bem, não interessa Mostra-me as flores Oh, não Agora já só há uma De onde apareceu esta corda? Montei uma armadilha antes de sair É uma bela tentativa, Nody Mas só um tonto que iria numa armadilha tão simples como esta Provavelmente tem razão Vou buscar uma tesoura para cortá-la Apanhei o ladrão Na verdade, Nody Afinal, a armadilha não é assim tão má E então, já descobriste quem é o ladrão? Não, eu desisto Oh, Nody Deves sentir-te péssimo pela perda das tuas flores Na verdade, o único motivo que me levou a plantá-las Era para te ajudar, Teresa A mim? Oh, Nody, que amoroso Alguém deve ter tido a mesma ideia Porque eu recebi nove flores Já sei Quem te ajudou? Para, turbulento Estou a falar com a Teresa Seja simpático, Nody O turbulento é sempre simpático comigo É ele que me tem trazido todas estas lindas flores Então, o turbulento é que é o ladrão de flores Não, Sr. Lay O turbulento não é um ladrão É mais um paquete Entregou as dez flores à Teresa por mim Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Estão todas aí Obrigado, turbulento E obrigada, Nody Estas flores são dez vezes mais bonitas E obrigada, Nody E obrigada, Nody A breve E issue A breve Asselho Joghopos Joghopos Asselho Adel